Para ouvir aqui estamos a palavra do Senhor Só por ela temos vida e a luz do Salvador Templos santos fomos feitos para habitação de Deus O Senhor nos quer perfeito, somos os eleitos seus Exaltando aqui estamos a Jesus que nos salvou Todo o louvor lhe damos, Ele já nos rescatou Templos santos fomos feitos para habitação de Deus O Senhor nos quer perfeito, somos os eleitos seus Nós devemos ser integrados pelo seu imenso amor Nesta casa em toda parte, exaltemos ao Senhor Templos santos fomos feitos para habitação de Deus O Senhor nos quer perfeito, somos os eleitos seus O Senhor nos quer perfeito, somos os eleitos seus